Programa Paulo Navarro, oferecimento Lafayette Construções Modulares, 50 anos de inovação. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Com uma gestão responsável, ética e transparente, a Assembleia mostra que é possível reduzir custos e defender os mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Você pode estar longe, mas nós estaremos por perto. Temos um time que joga no seu time, que te entende de verdade, que não mede esforços para realizar, para trazer as melhores soluções construtivas para você. E usa tecnologia global para impulsionar o empreendedorismo no Brasil. Porque com a gente é mão na massa. Juntos, a gente faz acontecer. Lafayette. 50 anos de inovação. Comprar um MRV não tem erro. Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês, ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Comprar certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo para você. Oi, por favor. Qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham. O valor é sensacional, mas não vacilar não. Faça o preço especial. Vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana. Sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer. Essa conta foi criada para mais dinheiro você ter. É a conta positiva que só tem no BMG. Essa conta é positiva para você e para mim. Acesse aí o site. É simples assim. Baixe o app. BMG é para mim. Olá, olá você meu telespectador. Me encontro aqui no Belvedere, na Lagoa Seca. E hoje a gente vai falar de saúde. Bem, eu vou pedir licença a vocês aqui também. Também é urbano aqui. Tirar aqui. Está me embaçando aqui um pouquinho. Me dificulta aqui falar um pouquinho. Urbano, urbano que é maratonista. Está aqui há vários anos. Urbano, pode tirar um pouquinho aqui. Um minutinho aqui. A gente se protege aqui de alguma forma. Você está aqui. Eu gravei com você para o Instagram outro dia. Você está aqui há três décadas. Exatamente. Há três décadas já treinando aqui. Subindo a Nossa Senhora do Carmo aqui. Sempre indo do Atlético, da sede Lourdes. Para poder treinar aqui. Porque aqui é o melhor local para se treinar. Por causa da infraestrutura. O pessoal que apoia a gente bastante. Tanto o pessoal de carro. Como o pessoal a pé. Moradores aqui. Respeito o corredor. O pedestre. Respeito o pedestre. E a associação aqui dá maior força para a gente aqui também. Agora, quem pisou aqui nessa lagoa, que não era lagoa, era um brejo. Outro dia brinquei com você no Instagram aqui. Você não pensava que ia virar isso aqui. Virou uma onda bacana de saúde. Com certeza. Ninguém esperava que isso ia virar. Mas graças a Deus conseguimos fazer aqui uma área de lazer. Porque aqui não tinha um prédio. Porque a partir de 2000 começaram a fazer os prédios aqui em volta da Lagoa Seca. Aqui no bairro Belvedere. Então a gente nem esperava que iria acontecer isso não. Graças a Deus todo mundo está vindo treinar aqui. Que é um bom local mesmo. Cada vez mais pessoas estão vindo mais treinadas. Mais homem ou mais mulher? Mais homem, mas está vindo mulher. Bem mulheres. Porque já acredito que 120% cresceu o número de mulheres aqui. E todo mundo tem no horizonte que é a maratona? Você é maratonista? Todo mundo quer ser, né? É o charme do atletismo mundial. É a maratona. Então todo mundo quer correr uma maratona. Nem que seja uma na vida, todo mundo está querendo correr. E tem a triatlo também, na ordem do dia? Triatlo também. Tem o pessoal do triatlo, do Aerominho aí também, que treina legal. Tem as meninas aí que estão mandando bem também. Também. Vai também. Agora me diga o seguinte, você já participou de algumas maratonas, não? Já participei de mais ou menos quase umas 50 maratonas, né? Já participei 5 vezes em Paris, né? Uma vez na Alemanha, outra na Argentina e várias pelo Brasil afora. Você está com quantos anos? 60 anos. 60 anos. E o que você diria para essa moçada que está começando aqui hoje, então? Que conselho você daria? O conselho que eu dou é o seguinte, devagar e sempre se vai ao longe, tá? Persistência, né? Uma educação com todos, né? Que às vezes a pessoa pode atravessar, mas ela atravessar na sua frente aqui. Tenha calma que se ela atravessar, você parar, você não vai perder ritmo, não vai perder nada não. Mas treinamento constante. Treinamento tem que ser todo dia, pelo menos 6 vezes na semana, né? Para quem quer correr uma maratona, né? Tem que ser 6 vezes na semana o treinamento. Ok. Muito obrigado. Vou deixar agora aqui você mostrar a sua performance aqui. Começa com aquecimento aqui, ó. É isso? Vai lá, parabéns aí. E salve aí o patrocinador, né? Tem um patrocinador aí, quem quer? Drogaria Araújo, agradeço ao Modesto Araújo e à família Araújo pelo apoio, né? Que agora é dia 17 de outubro, agora de 2021, estarei competindo na Maratona de Paris outra vez e Araújo patrocinando. Muito obrigado. Valeu! Bem, Alexandre, você faz parte dessa história desse bairro, não só como construtor, mas como também a construção da saúde que a gente viu aqui. Hoje eu conversei com diversos maratonistas, vários atletas, pré-atletas, pré-tudo aqui. Bacana isso aqui, né? Eu acho que você que é um cara internacional, a gente está vendo aqui o respeito aí exatamente ao pedestre, a um bairro que tem uma visão mais ampla, né? Um horizonte mais amplo de saúde, educação, é por aí, né? Bacana o que acontece aqui, né? Olhem, o Belvedere é um case imobiliário no Brasil inteiro. Um bairro com essa temperatura, com essa topografia, com essa geração de pessoas que moram e que frequentam aqui. Sem dúvida alguma não tem barra igual, eu não conheço. Eu acho que o Belvedere propicia para o Belo Horizonte uma condição de vida que talvez ele não tenha em nenhum lugar da cidade, né? É um lugar que propicia saúde, foi o que você falou, lazer. Vem aqui sábado e domingo para ver que festa que é. Nós temos que cuidar muito bem disso aqui, porque isso aqui é uma joia que a gente tem. Bem, aproveitando que seja aqui, o Belvedere hoje, ele é ali já na divisa com Nova Lima, onde você também constrói edificações, digo de passagem, que merece mais do que o aplauso em termos de qualidade, em termos de conceito, de sofisticação e tudo mais. O que que passa aqui, que agrega para os demais belo-horizontinos? E o que que é? É um lado de civilização, esse contexto também associado a um centro comercial, como a gente vê em Nova Lima, Vale do Sereno, por ali, tudo. O que que a gente vive aqui, primeiro um boom imobiliário nesse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, parabéns a todos vocês aí, que nessa pandemia. Mas que leitura que você faz desse entorno aqui? E, por fim, a mobilidade urbana, você vê algum horizonte nela aqui? Vejo. Deixa eu dizer, o Belvedere foi onde começou a mudança do eixo econômico-financeiro da cidade. O Belvedere, nós começamos aqui em... Patrimar. Patrimar. Começou aqui no final dos anos 90. O primeiro prédio foi em torno de 95, 96. Não recordo bem quando que ele terminou. O que que aconteceu? O Belvedere, na hora que ele consolidou a cidade, as pessoas começaram a perceber essa qualidade de vida, essa temperatura mais amena, e logo em seguida veio o Vila da Serra. O Vila da Serra pegou já aquele outro boom imobiliário que teve e consolidou super rápido. Então, com isso, Paulinho, vamos ser otimistas. O mercado imobiliário forte, do jeito que está, terá muita contrapartida. E bola para frente e vamos curtir a vida. Paulinho, grande abraço. Prazer. Bem, o Theo aqui é uma das equipes aqui de treinamento, aqui na Lagoa Seca, né? Podia ser malhada, né? Mas, enfim, malhada aqui fica quem está malhando aqui, né? É muita gente. São quantos anos é que atuando especificamente aqui nessa região do Belvedere? Nós já estamos somando aí 15 anos de trabalho aqui no Belvedere, na prescrição de treinamento de corrida, triatlon, anotação. Então, é esse mundo do esporte, esse mundo de assessoria esportiva, que cresceu tanto, o mundo da corrida também. Hoje é loucura o tanto de gente que corre, né? Agora, especificamente aqui nessa região, por que que desabrochou exatamente aqui? Eu acho que o primeiro problema que a gente tem é que a gente tem poucos lugares, principalmente em Belo Horizonte, para a prática de esporte ao ar livre, né? E principalmente nessa região aqui, que vê estando de prédio, vê estando de morador para a região, eu acredito também que isso tudo ajudou a virar um espaço de corrida. A gente tem a tradicional Lagoa e a Lagoa Seca, né? E virou um ponto de referência para as pessoas encontrarem para correr. As pessoas estão o quê? Buscando o quê, sobretudo? Saúde? Muito mais do que a estética? Hoje, os três principais pontos que eu vejo que as pessoas procuram é bem-estar, emagrecimento, e alguns procuram alta performance mesmo. O esporte para resultado... Bom aluno esse rapaz aqui. Esse aí é um dos nossos alunos aí, disciplinado, tem o foco. Quem que é ele? É o Eduardo. Sobretudo de cor, você é ciclista também, né? Eu sou ciclista, eu entrei na TEL agora, já faz um ano, né, TEL? Para evoluir para o triatlon. Cara, o início do esporte é muito gostoso, mas é claro que com a assessoria o resultado aparece de forma muito mais evidente e é igual tudo na vida, né? Quando você vai vendo o resultado, vai tendo melhoria, você empolga ainda mais e vira um ciclo vicioso para o resultado campeão. Bem, estou pegando aqui a Luísa. Luísa, eu estou vendo que você está competindo com o seu próprio namorado ali, está ali escondido ali, olha lá, o Dudu já falou aqui. O que é uma competição? O que é salutar isso para o amor? Não, não, ele é minha fonte de inspiração. Eu tenho que correr mais forte para conseguir acompanhar ele. Eu estou falando ali, olha, a turma do TEL, que você é melhor que ele, como é que é isso aí? Começou com ele? Ele que me inspira, ele corre muito mais. Eu só corro atrás. E o seu objetivo é o mesmo que o dele? É, a gente começou a treinar na pandemia como uma forma de escape, né, dessa confusão toda e aí fomos correndo e melhorando. E aí a gente quer fazer alguma prova, maratona, quem sabe, mas ainda está incerto, né, as datas. Você como médica, especificamente na sua área, algum benefício direto ou indireto? Total, para a mente, para o corpo, para a dermatologia, a gente tem que ficar atento com proteção solar, né, claro, mas benefício para o corpo, para a saúde como um todo, com certeza. Mudou muito a sua vida depois que você começou? Muito, corrida muda meu dia, assim. Quando eu corro de manhã, meu dia é outro, rendimento é outro. Aqui ou em São Paulo? Os dois. Então vai lá, obrigado, obrigado, obrigado. Juliana, o amor passa pela saúde? O amor passa, não, o amor contribui. Soma? É, soma. Diz que você foi na esteira desse rapaz aqui, é verdade isso? Como é que é? Não, ele que está tentando ir na minha. A defesa é sua. Ele, você é treinador aqui, você tem uma empresa, né, que é a Helena, já conversamos com o pessoal. São quantos anos? São, esse ano são 18 anos. 18 anos? 18 anos, desde 2003 que nós fizemos. Começou aqui na Lagoa? É, na realidade começou, eu era professor de questão, eu estava estudando de questão física nas academias, então as pessoas me procuravam para poder eu montar treino, prescrição e tudo, aí o grupo foi crescendo. E ela veio a reboque então? Ela veio a reboque, na academia, nós nos conhecemos na academia, ela é apaixonada por atividade física, fazer musculação, spinning e ela se interessou por corrida. Agrega por amor isso? Para a união do casal? Sempre. Sempre? Sempre, porque um entende o outro, né? Entende o outro. É, a vontade de levantar e fazer esporte e as loucuras, né? As viagens das maratonas, o dia a dia. Viajaram muito aí pelo mundo? Muito, muito, muito. Você tem que gostar do dia a dia, criar isso como hábito, como rotina, que isso é que internaliza e faz o seu dia ser melhor. Porque não é fácil não, não é todo dia que você chega com vontade, tem dia que você está cansado, aliás, quase todos os dias, mas se você tem essa vontade, se você gosta, isso vira um detalhe. Agora a gente vai te fechar um beijo molhadinho aqui. Cristiano, independente dos bons restaurantes e de boas viagens que você faz, você concilia com a saúde, né? E você já fez algumas maratonas aí pelo mundo afora, né? A partir daqui do Belvedere. É, é isso mesmo, Paulinho. O sonho de todos aqui do Belvedere, tem uma turma grande de maratonistas, é completar o que a gente chama de Six Majors, que são as seis maiores maratonas do mundo. Você tem três nos Estados Unidos, Boston, Nova York e Chicago, duas na Europa, que é Berlim e Londres e uma no Japão, que é Tóquio. Então, o sonho dos maratonistas aqui do Belvedere, todos, é completar as Six Majors e trazer uma grande medalha para casa. E, além das majors, você tem outras grandes provas no mundo afora, como Paris, Miami, enfim, você tem outras opções de boas provas para correr no mundo. E no Brasil, a gente tem algumas grandes maratonas, como a do Rio, que é a maior do Brasil em número de participantes. A de Porto Alegre, que é a melhor do Brasil, considerada, sob o ponto de vista técnico, de percurso, temperatura. E Florianópolis, que também é uma outra boa opção para os maratonistas que querem correr no Brasil. Esse aqui é o seu treinador. Qual que é a sua equipe? Que é o Heleno Fortes, né? É, o treino aqui... E esse aqui, quem que é? Esse aqui é o meu treinador, o Rairam. O Rairam, me explica que ele falou um negócio de tirinha. Aqui não tem tiro, não. Tiro, o que que é aqui? Aqui tem outra... Tiro é o famoso treinamento intervalado, né? De alta intensidade, que o atleta permanece no máximo 3, 4 minutos correndo na intensidade elevada e ele precisa de intervalo, né? Então, cada corrida dessa de 3, 4 minutos, o pessoal chama de tiro na prática. O pessoal procura muito isso, a corrida como até entretenimento, né? Parte social, criação de grupos para confraternizar até depois do treino mesmo. Bacana, bacana. Bem, eu tô aqui com a Fernanda. Fernanda o quê? Fernanda Seixas. Fernanda, você é nutricionista também? Isso, sou nutricionista esportiva. Maratonista também? Maratonista e triatleta. Triatleta. Isso. E conciliar? Essa receita aí não tem zebra de dar errado, né? Saúde em primeiro lugar. Sempre, saúde em primeiro lugar. A gente tem que cuidar da gente primeiro, para depois a gente conseguir fazer o resto, né? A gente cuida da gente para cuidar dos outros. Sempre saúde em primeiro lugar. Preocupando em cuidar da saúde, preocupando em o futuro melhor, imunidade principalmente. Então, a gente passa... Mais homem ou mais mulher? Tá bem dividido, viu? Dividido? Tá bem dividido. Acho que a procura é bem grande e eu acho que os homens aumentaram bastante na pandemia, a procura. Procura? Isso. Porque a mulher estava em primeiro lugar antes? Mulher gosta muito de estética também, né? Tá. E passa por isso. E passa por isso, exatamente. Obrigado para você. Desculpa atrapalhar o treinamento. Ok, obrigado. Obrigado. Mais um vizinho aqui. Tiago, hoje é aniversário e aniversário ultimamente, sobretudo nesses tempos, é saúde. Sem dúvida, né? Saúde, corrida, esporte. Corrida de montanha, que eu sou apaixonado por corrida de montanha, natureza. Então, hoje é isso. O que exige a corrida de montanha diferencial aqui de uma pista aqui? É, mas tem o melhor de tudo que é o ar puro, natureza, né? Contato ali com a terra, com a natureza viva. Então, é bom demais treinar lá. Sim, mas aí o Teozinho tem que te dar um treinamento diferente. O que exige mais? Que tipo de músculo? Hoje mesmo fiz um treinamento diferente, né? Pegar subidas aqui do Belvedere é o que mais tem. Então, a gente faz muito treino de estímulo de subida e descida. E controlar mais ou menos essas variações de inclinação. Então, a exigência muscular é mais quadríceps, posterior, glúteo, quase tudo da corrida. Mas é mais evidente mesmo a musculatura mesmo de propulsão, que é o quadril e o glúteo. Conta, como é que é essa história? Cada vez mais as pessoas têm mais cachorros, isso tem um lado afetivo e tem a necessidade também da sua profissão que aumenta nessa demanda. Verdade. Hoje em dia, a gente vê que muita gente tem adquirido muitos cachorros, até mesmo pela companhia no dia a dia. E a gente vê da necessidade, extremamente importante, do cachorro estar no ambiente externo, independente de ele ter um grande espaço na sua casa, que seja uma cobertura, que seja uma casa que tenha um espaço maior, da necessidade de tirar o cachorro desse ambiente fechado, para que ele possa ter uma grande socialização e um melhor comportamento dentro de casa. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Conectividade Conectividade é ter banda larga de qualidade Estável e com fibra É subir a barra do seu jogo É ter repetidores levando wi-fi até o fim do corredor Conectividade é viver com tudo Dentro e fora de casa Conectividade é claro Claro, você merece o novo Oi, por favor Qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham O valor é sensacional Mas não vacila não Faça o preço especial Vai pagar com cartão? Vou pagar com o BMG Ah, conta bacana Sem sentir com ela Você guarda uma grana Olha só essa parada Essa que eu vou dizer Essa conta foi criada Para mais dinheiro você ter É a conta positiva Que só tem no BMG? Essa conta é positiva Para você e para mim Acessa aí o site É simples assim Baixe o app BMG é pra mim Você pode estar longe Mas nós estaremos por perto Temos um time que joga no seu time Que te entende de verdade Que não mede esforços para realizar Para trazer as melhores soluções construtivas para você E usa tecnologia global Para impulsionar o empreendedorismo no Brasil Porque com a gente é mão na massa Juntos, a gente faz acontecer Lafayette 50 anos de inovação Comprar um MRV não tem erro Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega Da maior construtora do Brasil Tem muito lazer Tem segurança e paisagismo Tem varanda e área privativa Tem economia da energia solar Tem tudo online Da escolha do seu AP Até a assinatura do contrato E esse mês Ainda tem condições especiais Para tudo isso ser seu Compra certa MRV Não tem lugar melhor no mundo para você Tchau, 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 tchau Programa Paulo Navarro Oferecimento Lafayette Construções Modulares 50 anos de inovação Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Pronto para o mundo Tem da caçam doочки ao